Somos melhores, tá ligado? Maca, Maca, tá sabendo né? Aê, não foi ninguém que falou não, tá ligado? Vamos ver com nós pôrmos olhos, tá ligado? A Vanessa é minha amiga, a Renata é minha coleta Com vocês e para vocês DJ Johnny SC em parceria com DJ Johnny Ronald C Vai cavala, cavala, vai cavala Cavala, cavala, cavala Cavala, cavala, cavala Equipe Engregueiros Club Equipe Digital Produções A Vanessa é minha amiga, a Renata é minha colega Eu vou fazer com a Bruno que o cavalo fez garego AJ Johnny SC Vou fazer com o Natalho que o cavalo fez garego Vai cavala, cavala, vai cavala Cavala, vai cavala Cavala, cavala Cacuceta na minha bala Vai cavala, cavala Cavala, cavala, cavala Cavala, cavala Cacuceta na minha bala É o DJ Barca, esse caralho, porra Não tem que... AJ Johnny SC De Blumenau, Santa Catarina Um sábado desce, uma lua desce, todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse, pra separar teve, hoje é bailão inventado na rede Hoje é bailão inventado na rede, hoje é bailão inventado na rede Um sábado desce, uma lua desce, todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse, pra separar teve, hoje é bailão inventado na rede Final de semana eu tô na rede, final de semana eu tô na rede De bala, cove na cara, de banda, fonte na bala, sarrando nas minas, foi louco ele Final de semana eu tô na rede, atua a concorrência, GKM e Fute A em outro patamar, tá difícil para o astro do momento Equipe Digital Produções Equipe Engrenqueiros Claro Vai tomar no fogueta, tomar no fogueta, tomar no fogueta Johnny SC Vai, vamos lá, vai Vai, vamos lá Vai, vamos lá DJ Johnny Coloque um abraço DJ Johnny SC De Blumenau, Santa Catarina Equipe Engrenqueiros Claro Vai tomar no fogueta, tomar no fogueta, tomar no fogueta Equipe Engrenqueiros Claro Vai tomar no fogueta, tomar no fogueta, tomar no fogueta Vai entrar no fogueta, tomar 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 no fogu E se for da minha vez Voltei pra pontaria outra vez Hoje esse é o Will Canalha e só toca modelão DJ Kiss, o medalho madeirão Toca modelão, o medalho madeirão Toca modelão, o medalho madeirão Toca modelão, o medalho madeirão Eu quero mais é que se fuga DJ Johnny SC, de Blumenau, Santa Catarina É o barulho do DJ Tupo, quando os óculos jogam forte Tigo aqui na cita, valeu detalhe Se impressiona com a postura e o sorriso em cofate Então brota dois amigas pra fazer mignagem Ela cavalca por cima e não tem piedade Toma, 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 toma Toma, toma, toma E deixa só a buceta, toma Toma, 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 toma E deixa só a buceta, toma Toma, 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 toma Vou deixar só a buceta, toma, toma Toma, toma, toma O mano vem dando, lulcando pra fora do colo Os amigos da boca Vulcando as água de bandido, o pantão foi sofrido então vamos lidar Ela quer um lance escondido, romance proibida, a novinha tá louca Se descobre que eu sou batido, ela joga confusa querendo me dar Vai, calica Use a black lança Tua bunda balança DJ Johnny SC A Bíblia Tua bunda balança A Bíblia A Bíblia E é sua terra, se t'apparaço, é a tua boca E é sua terra, se t'apparaço, é a tua boca E é minha ponteira, é o que é a tua boca E é minha ponteira, é o que é a tua boca E é sua boa, se t'apparaço, é a tua boca Equipe Digital Produções E aí, bateu feio? Equipe Engrenqueiros Clã E aí, bateu feio? E aí, bateu feio?